E fala galera do Hipertutoriais, eu vim comentar aqui hoje a respeito de servidores e computadores. Qual a diferença entre essas duas nomenclaturas, entre esses dois termos? Vamos lá então, por que que alguns computadores são chamados simplesmente computadores? E outros são chamados servidores? Isso aí já vem também desde o início da informática e basicamente é o seguinte. Servidor é um computador também, só que geralmente ele tem recursos melhores. Ele tem um hardware bem mais potente, mais forte, ou um hardware dedicado para alguma tarefa específica. Então ele é usado por mais de uma pessoa. Ele é feito para servir, para servir recursos. Como por exemplo, em uma grande empresa, onde todo mundo se conecta a um computador específico, que é o servidor, para mandar impressões para uma única impressora, por exemplo. Ou ainda em uma empresa, onde o sistema da empresa tem que ficar em um único local, que é no servidor. E todos os outros computadores da empresa, espalhados pelos setores da empresa ou da loja, tem que acessar o sistema que está lá naquele único computador, naquele servidor. Porque todos os dados precisam ficar concentrados lá, em um único local, para todo mundo ter acesso e modificar os mesmos dados. É claro que conforme foi passando o tempo, a tecnologia foi evoluindo muito rápido. Coisas que antigamente eram para servidor, acabaram se tornando aí comuns em todos os computadores. Então não se precisava mais de um servidor muito potente, para suprir recursos aí para os outros computadores mais fracos. Como por exemplo, hoje em dia existem várias impressoras baratas. Numa empresa grande, pode cada setor ter sua própria impressora. Não precisa mais de um único servidor para gerenciar as impressões. Entre outros diversos exemplos que daria para citar aqui. Mas o que aconteceu hoje em dia foi que os servidores ficaram aí mais para gerenciar sistemas mesmo. Grandes bancos de dados, ou sites. Ou sites e banco de dados, que muitos sites aí tem um grande banco de dados por trás. Então hoje em dia, empresas muito grandes têm aí servidores potentes para rodar o sistema, para armazenar grandes quantidades de informação. E aí todos os outros computadores que precisam, acessam lá o servidor. Para interagir com ele, mandar alguma coisa para ele processar, ou pegar um resultado pronto. Apesar dessas diferenças de nomenclatura, qualquer computador simples que você colocar para rodar algo aí comum para várias pessoas, pode ser chamado de servidor. Por exemplo, você vai rodar algum jogo em LAN. Em LAN House aí, criar uma LAN dentro da sua casa mesmo. Com seus amigos, sei lá, cinco computadores conectados em rede. Um deles obrigatoriamente vai ter que ser o servidor do jogo, para todos os outros se conectarem lá e estarem no mesmo local. E isso faz dele um servidor. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou deixa um like, se inscreva no Hiper Tutoriais. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.